A proposta de orçamento do Executivo chegou ao Congresso Nacional antes do estouro da crise imobiliária norte-americana. Essa crise, que já afetou seriamente o sistema bancário dos Estados Unidos e causou prejuízos em bolsas ao redor de todo o mundo, pode provocar um resfriamento da economia brasileira. É uma ilusão imaginar que essa crise dos Estados Unidos, da América, e que se estendeu no mundo, não vai atingir o Brasil. O Brasil não vai ficar como uma ilha isolada de desenvolvimento. Agora nós temos que estar preparados para ver como é que nós podemos ajudar o governo a fazer um trabalho de corte sem grandes prejuízos para a população, principalmente a população mais pobre. Deputados das Comissões Mista de Orçamento de Finanças e Tributação estão analisando o desenrolar dessa crise para definir se o orçamento será afetado. Para alguns, o governo deveria enviar uma nova proposta. Outros acham que o ideal é modificar a proposta original aqui mesmo no Congresso. Alguns até acreditam que o orçamento não precisa de grandes modificações para enfrentar um 2009 que promete ser turbulento para a economia. Eu não acredito que para a elaboração tenha que ser feita alguma mudança. O impacto de uma crise mundial pode se refletir no ano que vem, quando o orçamento estiver sendo executado. Esse ambiente se torna ainda mais urgente a discussão de uma reforma tributária e, sobretudo, exige uma união nacional de governo, de oposição, de todos os setores responsáveis para tomar as medidas necessárias para o enfrentamento da crise, para que o Brasil possa continuar nesse processo de desenvolvimento sustentável, de geração de empregos formais e de redução das desigualdades sociais. Obrigado.